Oi, abre espaço pra nós Que os moleque cheque tá passando e os boys Se dói com a picadilha de malandro que nós Tá portando o São João e tá ligando Sendo atração pras bandida Por onde nós tá passando e foi nós Que o coração dessas bandida O cheiro dela tá fazendo eu pensar Malícia, donzela, vem meu oitão e já se entrega Hoje dentro da vela, patas, pata na cara dela Ciroc e bucanas virou vício da quadrilha Amor é só de mãe, não me aperta, é cretina E como de costume, o pataco tá no bolso De costume também, o de flit, valioso Bronco e frio de pó no play Só roupa de grafino Pingente do São Jorge Mas as prato, pés no quilo Na garagem dos times Só seleção de nabona Umas é pro as antes Outras pra pular com Revoada com as top Só a selecionada E pra cada um do bonde Tem lá de cinco cavalos E os times da quebrada Que age sem emoção É, nós tá tudo Vem na bota, tubarão Nós chega e para tudo Inveja vem se morder Se não conhece nós Agora vai ou abre espaço pra nós E os moleque cheque tá passando E os boys Se dá pra picadilha de malandro que nós Tá portando só joia italiano Sem atração Das bandido Por onde nós tá passando Tá ligado Senão É namorado Mas nossa quadrilha tem só menor Cheque Do mais bolada Tem tiro na tabu Agilidade de alta vontade Especialista em assalto milionário Tamo portando o melhor celular Liga o time e bipa no bolso rádio Tira foto o chaveão Ponto o dão Oitão pra tá com o tambor carregado Vida bandida cheia de maldade Poucos amigos pra contar nos dedos Transparência é só realidade Por isso eu prefiro contar dinheiro Desde menor não confio em ninguém Aqui noventa e nove não é cem Amigo de copo tem um montão Cai no sofrimento pra ver quem é quem Pai no zero quatro com um banco lá embaixo Olho gordo tá pousado em mim Pra clarear meu dia eu dou uns tragos Só batendo na minha lente o bi E a aparência dos mena não é Deixa na cara que nós é o topo Calça da irmã e capola o da bronze Pisando o foco no novo pro oito Nós coloca o cordão usando o pescoço Combinando com as dedeiras no dedo Dose ela safoga no meu perfume Tragança de bandido É dinheiro com a tucar no bolso Pagar as tatuas Só de pior vou colar lá no shopping Entrei na loja da Riveripotes E saí todo trajado de óculos Com o de costume os mena Anda chique Saca das foi E paga vites 2k eu usei pra pagar meus kits Outro 2k com minha balconista Recado pros parasitas de esquina Que fica pousado na minha vida Parte de frente com os menor volados Que você vai sentir a nossa ira Prata no dente Prata no oitão Time dos time É o arsenal Arma nosso bonde Tem coleção Pistola com a trava digital No baile funk é só nome na lista No camarote é só presença VIP Tamo comendo as melhores mulheres Tamo bebendo os melhores Pois segunda-feira nós toma no iso Os bico não entende nada pousado Segunda-feira pra nós é domingo E domingo pra nós é feriado Feba fica atacado com os menor Nossa firma é mina do dinheiro Agora pergunta quem que elas querem Se essas comédia se elas querem E elas tenta, tenta mesmo Chama minha atenção e elas gostam mesmo Pode se envolver com os vilão Nós fazemos Sentir o prozer Adena linha e ambição Sabe que o foco da bonde é uma loja Oh, oh Já que ficou devagarzinho Vou mandar dar uma um pouquinho de coca Eu quero um golfe branco na minha garage E do lado dele uma GS também Mas nessa vida eu já passei muita vontade Hoje agradeço a Deus por nós ter tudo o que nós tem Desejo nem pro pior inimigo Momentos que passei na minha vida Onde na minha mesa faltou pão E a solidão virou minha companhia Lembro que quando a maré tava cheia Vários mano dizia tá comigo Uma transbordou geral pulou do barco E nessa eu tive que ir mais sozinho O barco afundou e eu me afundei junto Confesso que serviu de aprendizagem Que eu tava rodeado de um montão De mano que queria minha maldade Primeira aula que a vida me deu Foi me jogar lá no fundo do pulso Só me afogando pra me entender Só no fundo do mar sem só pra tesouro Sinto dançado, sempre pensista Corre atrás, já mais desista Tenha foco, força e fé Maior incentivo pra vida Tenha foco, força e fé Maior incentivo pra vida Porque eu quero um golfe branco na minha garagem E do lado dele uma GS também Mas nessa vida eu já passei muita vontade Hoje agradeço a Deus Ó, ó tamo Cortando só os pano pisado E o bolso só anda foado Cola que os moleque de São Paulo Só anda assim Quinta X é o Mizuno que vai combinando com minha tatuagem Roletando o ponteiro No pulso do toque da nave a bucari Passada, bicada Já mandei trazer de quilo só cannabis Pra nós ficar à vontade É com os menor saca das onças Bilabongue exalando Paris Fim de semana Nós troca as pistas Mas já de gente esqui Eita vida Vivendo do jeito que nós sempre quis Oi, sofida Mas hoje eu dou graças a Deus Por poder estar aqui E a flagrância Faz as donzela fura Os menorzinho que passou de lancar Carro meu na cara Dá lente rubi Vermelho sangue E verde florescente É a cor do skunk Que eu joguei na blanche Com os menor da favela Que canta fã Que hoje vale um diamante Já é somente Essa dúvida na mente Sempre é constante Seleciona mais top Pra ir pro asante Porque tá ruim Portando só os pano pisado E o bolso só anda foado Cola que os moleque de São Paulo Só anda assim Só anda assim Ó, ó, ó É que eu tô de marola Avistando minha donzela gostosa Nós já tá junto Já faz uma cota E nosso amor Ninguém vai separar Cê tá mó gostosa Que esse chartinho Que essa boca rosa Tá combinando Com a minha beijota Aprenda o que nós vai decorar Tá ligado? E é o menor dom Que vai finalizar o meu deleizão Tô junto Tô rimando aqui Com meus irmãos Tá ligado? Eu vou desenrolar Tá ligado, parceiro Chegou com a base Nós já vai rimar Que desse jeito Eu vou representar Matéria de rima ou de bola Pode ir pra quim Campos Moleque ou Neymar Se liga, parceiro Que nós vai rimando É o menor dom Chegou improvisando Já que tá com o beat Então tá gravando Eu vou soltar o merda E limpo os mano Pega a visão Ó Oi, que é o menor time Que acelero E a nova já quebra Já se fascina E sumi na neblina E sumi na neblina E sumi na neblina Minha namorada Pede pra acelera Eu tá com macha Quero ver me pegar Mas meu foguete Não é da NASA Nem a NASA Consegue entender Motor de ornest Que o input Na xeiei Mas nem a NASA Nem a NASA Consegue entender Motor de ornest Que o input É que eu tô de marola Avistando minha donzela Se arruma E se tava gostosa Ó, ó, ó É que eu tô de marola Avistando minha donzela gostosa Nós já tá junto Já faz uma cota E nosso amor Ninguém vai se parar Cê dá uma gostosa Que esse shortinho Que essa boca rosa Tá combinando Com a minha meiota Aperta a mão Que nós vai decolar E que prevaleça A viagem na lua Te leva as estrelas A NASA Até hoje cobra a cabeça Foi tentando entender Como nós chega lá Parado que Ó, eu tô de cibone A fé é minha acompanhante De meiota Eu vou puxando o bonde Graças a Deus Me sinto valioso Igual meu relógio De diamante Fato que Essência do Paco Ravani Desperta o fato Que aqui não tem crise De ice tank Dá para a visão Iluminado Maloqueiro chique Sabe que flaco Na c... Volta nos vilão E ela não existe Quer começar a noite Quer começar a noite com o que vão E terminar a noite na minha suíte Sou desenrolado desde menorzão Atividade pra não tá à toa Que ela mancha o meu beck com batom Igual ela quer manchar outra coisa Sou desenrolado desde menorzão Atividade pra não tá à toa Que ela mancha o meu beck com batom Igual ela vai manchar outra coisa Igual ela vai manchar outra coisa Dá atenção Eu vou pôr uma base aqui Canta do X X foi o modelo que eu pisei no asfalto X foi o modelo que eu pisei no asfalto Novinha posa Pra ser de jeito Estúpido Mais caro E ela olha Ela sabe que eu sou talentuário E pé na porta Que provavelmente nós é apaixonado Mas pelas notas Gato eu sei que seu pai fica afilado E você não se importa Sabe o que é certo Mas gosta do errado Então se joga Liga mais tarde Passa na sua rua De novo o corola Prometo te levar Um buquedo mais caro De onda rosa É Talvez novinha Entra na carruagem Que nós decola Trouxe um tric Pra nós dar uns cortes Que eu sei que você gosta Fecha o teto Lembre na fumaça Sobe a marola Na onda do rosa Ela faz um pedido De me namora É Na onda do rosa